E hoje eu morei nesse boy, então vou ficar lá, vou mostrar pra vocês como eu organizo minha mala, como que eu faço minha mala Porque todo final de semana a gente faz alguma coisa, então vou mostrar tudo certinho pra vocês Meu, vocês não sabem, passei os piores 40 minutos da minha vida hoje de manhã Eu fui fazer depilação laser hoje, na perna sempre demora, né, e aí eu fiz tudo mais, aí quando eu fui tirar o óculos, porque elas colocam um óculos de proteção Fui tirar o óculos pra levantar da maca, gente, eu não estava enxergando nada, me bateu um desespero Foi horrível, voltou agora a minha visão, tanto que eu ia gravar pra vocês normal esse vídeo Não tava me sentindo bem, voltou agora, 100% agora Esse aqui pra pegar minhas coisas na portaria, chegou mais recebidinho, tô mostrando tudo pra vocês que eu tô recebendo agora lá no Insta Então aproveita pra quem não segue, já segue lá, pra vocês ficarem por dentro de tudo Então, Morelis, mas voltando aqui ao assunto Sempre no final de semana a gente sai e tudo mais É isso, Morelis, espero que vocês gostem, que vocês curtam esse vídeo Eu vi que vocês gostaram bastante do Arrume-se Comigo pra eu sair com o boy Por isso eu decidi fazer esse vídeo pra vocês Então é isso, bora pro vídeo, bravo Bom galera, então vamos lá pra nossa malinha E a primeira coisa que eu sempre faço na mala É escolher as roupas, porque geralmente as roupas são as mais difíceis Porque agora, com esse tempo que fica sol, fica frio, choca, não sei o que Hoje tá um sol, mas tá frio Então é sempre mais difícil a gente se vestir, né A gente se trocar, arrumar uma roupa que dê pros dois tempos Sempre tem que ficar levando blusa Então vamos lá, minha mala tá aqui já, ó Eu sempre dobro ela e coloco ela aqui Libero sempre um espacinho aqui na cama Pra eu conseguir ver certinho o que eu quero levar na mala Então vamos lá, geralmente eu gosto muito de levar essa blusa aqui Da Ralph Lauren Porque ela é tipo uma camisa, sabe Vou mostrar pra vocês Só que na hora que a gente fecha ela Tem os botões, os botões não aparecem Assim, sabe, diferente da camisa, né Que os botões ficam à vista Mostra E aí ela faz um laço aqui E isso deixa a cintura bem fininha, sabe Quando a gente vai num restaurante, come pra caramba E a gente não quer sair toda inchada Isso é bem legal dessa blusa Porque ela dobra aqui Ninguém vai reparar que você tá com uma barriguinha a mais, ó Aí eu acho ela muito linda O tecido dela é gostoso também Então eu sempre levo pra casa dele Pra gente almoçar, fazer alguma coisa Claro, uma das coisas que também não podem faltar na minha mala São os cardigans Esse aqui é tipo um sobretudo Mas ele é bem levezinho E ele vai até o joelho, ó Então ele fica muito chiquérrimo Você fica bem vestida E não fica uma roupa tão pesada Ele fica muito bonito Agora nesse tempinho com uma calça legging Um salto, um escarpão Fica lindo Esse aqui eu tenho dois Tenho ele, tenho preto Eu sempre levo preto Porque essa cor é mais difícil de combinar Então eu deixo essa cor aqui em casa E sempre levo preto que combina mais Já vi que tem aqui uma calça que eu quero muito levar Que faz tempo que eu não uso essa calça Ela é uma calça bem largona Fica bem bonita Ela tem uma fenda imensa na perna E só quando anda que dá pra ver essa fenda gigantesca Então a calça é bem legal pra combinar Vou levar essa calça Vou levar também o body preto pra combinar Que está aqui ó Que é esse body aqui Que ele deixa uma abertura Aqui na parte dos seios Que fica bem bonito E é um body também que é legal usar no frio Por conta do tecido dele Então vou levar esse body Vou levar a calça Deixar os dois aqui já Já separei aqui também O que eu tava usando Com esse vestido aqui ó Que é aquele mesmo Cardigan do outro Tá vendo? Que é tipo sobretudo Só que é o preto Então eu vou assim Claro né gente Não vou tirando Mas eu vou depois colocar aqui em cima desse E o sapato Já tem mais dois looks prontos né Que dá pra usar hoje Dá pra usar no domingo também Sem problema nenhum E aqui uma blusa que eu sempre levo É essa aqui da Armani Que eu gosto muito de tipo Passar tarde E fazer alguma coisinha É legal essas blusas mais básicas Sabe? Eu vou levar essa também Aí aqui ó Eu gosto bastante também Uma regatinha básica também Pra passar tarde Fazer essas coisas assim Aí aqui tem um outro body Que eu também gosto bastante de levar Pra quando a gente vai sair Pra jantar Fazer alguma coisa Que ele é um body de veludo ó Eu já também usei bastante pra vocês lá no Insta E ele fica muito lindo Com qualquer look Aí aqui a parte das calças Uma calça que eu levo sempre Essa calça aqui A branca da Hollister Eu gosto muito dela gente Ela fica muito bonita com o corpo E é uma calça que Qualquer coisa que você coloque Fica bonito Então eu sempre levo essa calça branca Da última vez eu fui com ela Eu gosto muito, muito, muito dela Então já vou deixar aqui separada Esse shorts branco aqui Que eu também comprei na Forever Que ele é novo também Junto com a calça Eu comprei os dois No mesmo dia Tava na vibe branca né Geralmente minha vibe é sempre preta Mas naquele dia eu tava na vibe branca Então eu sempre levo esse shorts também Ele tá até sujo ó Tem que pôr pra levar Outra calça que eu sempre levo também É essa calça legging aqui ó Que vocês estão cansados de ver também Que é da Forever Uma calça legging normal Só que o tecido dele é um pouquinho mais pesado ó E que mais? É bom também levar uns shorts né Que é bom garantir Se caso não fizer tanto frio Porque eu só tô levando calça E se não fizer tanto frio A gente tem uns shorts já pra quebrar Então eu vou levar esses shorts aqui Que eu comprei acho que na Renner Se eu não me engano Ó galera aqui já estão Algumas das roupas que eu separei Tudo preto Por isso que eu falei pra vocês Que aquele dia eu tava na vibe branca Tudo preto Eu separei as roupas aqui Vou começar a dobrar Já dobrei o body Bem modobrado né Mas é só pra colocar aí mesmo Enquanto eu tô dobrando Guardando Eu vou pensando em alguns looks Que possivelmente Possivelmente Podem dar errado E que eu com certeza Vou ter que substituir Porque sempre acontece isso né A gente imagina uma roupa Aí chega na hora A gente vai colocar aí E fica Não gostei E aí ferrou né Porque eu não tenho o que trocar Já aconteceu isso comigo Levei tipo o vestidinho assim Sabe E aí gente Fez um frio de noite No lugar que a gente tava Que eu fiquei Meu Deus Que que eu vou usar E eu não tinha o que usar E é isso Então sempre tem que levar Uma roupa reserva E os sapatos também né Que faltam os sapatos ainda ó Então já já Eu arrumo o pedido Eu quase esqueci de novo Os meus pijamas Gente é uma coisa que eu esqueço Muito Então separem os pijamas De vocês certinho Já esqueci pijama em casa E aí eu dormi com o que? Com a roupa do bó 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 Não sei pra vocês Mas pra mim O difícil é sempre Conseguir arrumar na mala Sutiã Sapato E maquiagem Meu Deus Como é difícil Colocar essas três coisas Dentro de mala pequena E o que que eu faço Com os sapatos Vou mostrar pra vocês Ó Tem uns aqui já Que eu guardei E aí ó Quando eu preciso Viajar ou fazer alguma coisa Dependendo da marca Que você compra o sapato Eles já vêm Com essas sacolinhas Os sapatos de salto Eu coloco todos Dentro das sacolinhas Pra não acontecer Nada de riscar E essas coisas Porque geralmente acontece Principalmente com o salto E aí tem um salto Que eu não consigo Deixar os dois juntos Porque é sapato Que tem alguma coisa Fosca Algum detalhe Então eu coloco Sempre separados Então aqui tá um E aí Aqui está o outro Então ó Levo tudo Separadinho E os sapatos É sempre A última coisa Que eu coloco na mala Então bora lá Outra dica Muito bacana Também Moranes Pra não deixar Sutiã Nem calcinha Tudo jogada na mala Eu também Coloco tudo Separado Naquelas Sacolinhas Ó Vou abrir aqui pra vocês Até na minha gaveta Já tá assim Então eu coloco Tudo dentro Desses saquinhos Tanto que eles já estão Até abarrotados Se eu quiser levar tudo Só jogar lá E enfiar tudo na mala Entendeu? Então é muito mais fácil Muito mais prático Então vamos lá Que agora eu vou separar Tudo que eu quero levar De sutiã De calcinha De meia Cinto Essas coisas E enfiar já na mala Outra parte Também muito importante Mas que sempre a gente esquece São as coisas que a gente Mais usa no nosso dia a dia Que eu levo sempre Deparo todos os meus cremes aqui Um remedinho de espinha Que inclusive foi o meu namorado Que me deu Porque surgiu a Clementina aqui Esse olhinho, gente Do Boticário Ele é muito sensacional É um óleo de banho O que eu mais uso É esse aqui da Victoria's Secret É esse aqui de baunilha Então eu sempre, sempre, sempre Sempre levo ele E o mais importante Que eu também sempre esqueço É o desodorante Agora eu compro tudo de dois Eu deixo um em casa E um pra viagem Sempre assim agora E é isso, galera Separei tudo aqui Vou começar a guardar tudo Que tem aqui na mala A mala já tá com as roupas Os sapatos e tudo mais Calcinha, sutiã Maquiagem Eu consigo colocar tudo aqui dentro E jogar dentro da bolsa A bolsa, geralmente, que eu levo É essa aqui Que ela é grande, sabe? Então eu consigo enfiar tudo Chapinha, maquiagem Enfio tudo aí Muito mais fácil Porque a mala não fica tão pesada, né? Então eu levo, geralmente, as mais pequenininhas Que eu tenho E também umas que eu compro solitárias Sabe? Que vem só a sombra em si mesmo Que eu gosto mais Eu prefiro levar solitária Do que ficar levando elas em palheta Que eu acho mais seguro Então bora lá Que eu vou começar a guardar tudo Se inscreva no canal hora das moraines da semana é parabéns moraine vocês foram as escolhidas essa semana e se você quiser participar aparecer aqui no youtube e lá no insta nos stories marca sua foto com a hashtag sou moraine lá no insta para você aparecer por aqui e por lá também é isso moraine espero que você tenha gostado desse vídeo esquece de deixar o seu like e o seu comentário beijos fui